Ganhada no Prêmio Comunique-se, o Prêmio Comunique-se é considerado o Oscar do jornalismo brasileiro. Pela primeira vez em 36 anos de carreira, apareci na lista dos 10 melhores apresentadores. Uma lista feita por jornalistas, então, portanto, fiquei muito feliz de estar ali. E graças a vocês, entrei entre os três, concorrendo com a Tata Werneck e o Lacombe. E eu perdi com o Lacombe. Não gostei de ter perdido com o Lacombe. Não gostei. O Gabriel, quando eu falei, eu falei assim, ah, Tata Werneck é um jornalista que você nem conhece. Ele falou, ih, mamãe, vai ficar ruim ganhar da Tata Werneck. Perder pra Tata Werneck, eu não me incomodaria, porque ela tá fazendo um trabalho brilhante como apresentadora daquele programa de entrevistas dela. Eu adoro, eu piro, 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 piro. E certamente, se hoje tivesse a idade dela, eu estaria fazendo coisa semelhante. Mas, porra, esse cara é negacionista, gente, pelo amor de Deus. Vergonha, vergonha. Vergonha.